Criança feliz, quebrou o nariz, mas não passou mal, comeu sorrisal, comeu uma cenoura com casca e tudo. O queridinho não para pessoal, o queridinho tá como naquele pique, show baby. Queridinho de Jesus, é verdade queridinho, que você comemorou os dias das crianças, mas a criança Elisama é verdade pessoal. A Elisama desceu do escorregador pessoal, tá com dois animos, ainda não tinha se divertido como ela se divertiu nos dias da criança. Só olha a felicidade dela pessoal, olha, viu, desceu no escorregador, agora vai andar de carralinho, vai amassar carralho bravo, vai chamar na bota e vai botar pra gerar. Olha aí pessoal, ela plantou a esporó, balançador pessoal, mas o queridinho de Jesus pessoal, o queridinho de Jesus bota é pra gerar. Não é todo mundo que sabe fazer isso pessoal, tem que ter anos de experiência, tem que chamar na bota e tem que botar pra gerar. Não é à toa que eu tenho o nome de queridinho de Jesus pessoal, é porque tudo na vida eu sei fazer pessoal. Olha pessoal, agora ela tá de balançador pessoal, pra ela foi uma novidade, ela nunca tinha se balançado pessoal. Então pessoal, o importante da vida não é você ter dinheiro, o importante da vida não é você ter um carro novo. O importante da vida é você viver a vida bem vivida, com quem você ama, com quem você tem o maior prazer do mundo. E eu chamei na bota aí, mas a princesa Elisão pessoal, não tem dinheiro no mundo que compre, não tem dinheiro no mundo que pague pessoal. O momento que a gente tá com a família da gente, né? Mas o ser humano pessoal, você vai prestar atenção que o ser humano, ele só dá valor às coisas quando ele perde, né? Quando a pessoa tem a pessoa do lado, às vezes a pessoa não dá valor. Mas quando morre a pessoa vai lá no cemitério, deixar flores. Então o ser humano abadona quem tá vivo e leva flor pra quem tá morto, né pessoal? E eu tô aqui aproveitando a vida numa boa pessoal. Olha aí, a princesa Elisão desceu no escorregador pessoal. Show baby! Viu? E ela não tinha medo não pessoal, ela subia, ela descia, ela balançava, ela subia escada pessoal. Olha aí ó, não para, a queridinha de Jesus Elisão está que nem o queridinho de Jesus. Ela não para pessoal, ela não para mesmo pessoal. Feliz dia das crianças pessoal, pra todas as crianças, todos nós, temos uma criança interior dentro de nós, né pessoal? A criança, ela se aproximou de Jesus e os discípulos queriam impedir das crianças de chegar perto de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que as crianças não entendiam nada das coisas de Deus. Aí Jesus olhou para o seu discípulo, deixa vir a mim as criancinhas. Porque aquele que não for como uma criança não pode ver o reino de Deus. Aí você pergunta, por que que as crianças chamou tanta atenção de Jesus? É porque a criança, ela é humilde, né? Às vezes as crianças brigam, se intrigam, né? Ficam brigando no terreno de casa, os pais se intrigam, passam o ano intrigado. E daqui a pouco, quando é no outro dia, procuram as crianças pessoal e estão brincando juntas de novo. Então nós temos que ser como uma criança, ser humilde, perdoar, amar, sabendo que aqui nessa terra, nós estamos só passando uns dias por aqui. Tá aí pessoal, a Elisama está naquele pique, ó pessoal. Não cansa, eu cansei, fiquei doendo as pernas, viu pessoal? Mas a Elisama não, ó aí, ó. Tudo para ela é novidade, ó. Ela já estava enjoada de escorregar no escorregador, daqui a pouco ela já estava subindo e estava botando para gerar. Pessoal, se você não é inscrito no canal do queridinho de Jesus, o melhor da região que você sonha, mais que realiza é Deus, pessoal. Se inscreva, curta, veja os vídeos, curta, comenta, compartilha, bota para gerar e diga assim, show baby. É só chamar na fivela e botar para gerar, pessoal. Não tem segredo, ó, escorregando naquele pique, pessoal. Essa daqui é minha pequena, eu tenho duas crianças. É o irmão Isaac, que já está com 16 anos, e a princesinha Elisama, que está naquele pique, né pessoal? Pessoal, para mim foi um dos melhores dias da minha vida. Foi o dia das crianças com a minha princesa Elisama, viu pessoal? Ela ia ir embora chorando, tá por isso que ela queria ir embora? Queria nada, pessoal. Ela queria curtir a vida numa boa, pessoal. Abraço e curta com o queridinho de Jesus.